É, e esse é dos grandes. Aúga! 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 Oh, não! O que foi isso? Puxa, isso que é arrosnado, Patassaura. É, até eu tô impressionada. Ah, agora eu pareço até grande. É, é, é. Se eu consigo falar alto aqui, Rubi, você pode me ensinar a falar alto no Vale Encantado? Você acha que eu falo alto porque eu sou maior que você. Mas se você fosse maior, você falaria mais alto também. Só que... Não seria alto o suficiente pra você. Então, você pode me ensinar a falar alto, por favor? Acho que eu posso tentar. Patassaura, eu andei pensando e eu acho o seguinte. Pra falar alto, você precisa se sentir grande por dentro. Então, se pensar alto, você também pode falar alto. Posso pensar em coisas altas, como aquela árvore. É alta! Ótimo! Então, seja árvore. Eu não posso ser árvore. Não, não, não. Mas pode fingir que é tão grande quanto a árvore, não é? Ah, fingir! Ah, é, eu sou uma árvore! Isso aí. Agora que está se sentindo alta, fale alto. Assim! Sinta o ar todo em você. Abra os braços pra dizer. E você até pode sentir. Ah! Algo novo em você. Posso falar. É? É? Alto pra cantar. Bem alto como a montanha. Sim! Bem mais alto ainda. Estou falando alto! Vamos tentar mais uma vez. Enche o peito e vai ver. Ah! Você vai se orgulhar E bem alto cantar. Estou falando alto! Você está Alto como a árvore ali. Como a árvore, sim. Alto como a montanha. Alto, bem alto, sim. Alto mais alto ainda. Mais alto assim. Fala alto, sim. Obrigada, Rubi. Olá, meus amigos. Meus amigos, olá. Oi, Rubi. Hã? Patassaura? Posso comer um pouco de árvore, estrela? Ah, claro. Ah, peraí. Está tentando falar diferente, Patassaura? Sim, eu estou. Sim, sim, sim. Ah, digo, sim, Saura. Eu me sinto alta agora e vou falar alto também. Seria mais convincente se fosse um pouquinho mais alta. Um tia ela será mais alta. Olha, pessoal, eu aprendi um truque novo. O nome é Corrida no Tronco. Se prestarem atenção, também vão conseguir. Primeiro, sobe no tronco. Essa é a parte difícil. Depois, fica em pé. Essa é a parte mais difícil. Não posso cair. Mas a parte mais difícil mesmo é a próxima. Agora, você começa a correr em cima do tronco. Quanto mais rápido, melhor. Agora eu vou mais rápido. Muito mais rápido. Vai, vai. Vai, vai, vai. Puxa, parece divertido. Corrida no Tronco é divertido. É sim, sim, sim. É fácil de aprender. Eu posso mostrar como se faz. Posso sim. Eu vou tentar, Patassaura. Eu não tô nem aí se eu me molhar um pouco. Eu sei que eu não deveria, mas eu gostaria de poder ajudá-lo. Se ajudarmos, ele vai nos devorar. Ele é um dente afiado. É isso que eles fazem. Você também é um dente afiado. E você não faz esse tipo de coisa. Oh, parece que ele está ferido. É, as pedras estão em cima da cauda dele. Oh! 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 Venha pra cá, tente se acalmar. E se ficarmos presos aqui, Aquele malvado é te assustar. É muito grande pra enfrentar. Tudo vai ficar bem, Pois os amigos vão chegar. Não fique assim, você verá. Tudo se resolverá. Se resolverá. Patassauro, o que está fazendo? Minha irmã não sabe nadar. Ela não precisa nadar na água. Ela pode ficar de pé na água. Trícia, saia daí agora mesmo. Trícia! Claro que estou. Mas a Trícia quase se afogou. Se você não tivesse inventado essa história de nadar, A Trícia não teria pulado. Ai, me desculpe. Eu não tive a intenção. Patassauro, a época das águas que sobem Pode ser muito perigosa para filhotes como ela. Mas a Trícia quer voltar. O que vamos fazer agora? Nós não. Eu, eu vou ensinar a minha irmã a nadar. Você? Mas, Três Chifres não são os melhores nadadores. Três Chifres podem fazer qualquer coisa. Eu não sei quanto a vocês. Mas eu vou seguir o Espora. Seja lá o que for que o Espora viu, Eu acho que vale a pena ver. É, é. Mas, se tiver outro deslizamento... Me esperem! Mas, se tiver outro deslizamento... Mas, se tiver outro deslizamento... Espora... Eu também, Ruby. Eu também. Eu também. Olha só. Você tem que bater as pernas... E mexer os braços assim, em círculos. Ótimo. Agora, mexa as... As outras pernas. Assim. Bom, é um bom começo. Agora, vamos tentar na água. Ah, parabéns, Patassaura. Você ensinou a Trícia a espalhar a água. É um começo, né? Você está quase... Quase nadando. Ela só está espalhando água, Patassaura. Está espalhando água melhor do que antes. E como isso vai ajudá-la a nadar? Ela tem que se sentir relaxada na água antes de boiar. E aí, logo, logo, ela vai conseguir nadar sozinha. Vai sim, vai sim. Eu só acredito vendo. Esse lugar aqui não cheira nada bem. Se você morasse aqui, eu garanto que ia se acostumar. É, é, é. Eu não sei, não. Não seria nada mal se o meu nariz caísse agora. Ei! Ah, não. A areia que afunda. Ventusso, sai logo daí ou a areia que afunda vai te puxar. Tô tentando. Ei! 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 Vamos, segura com as duas caras. Ai! Ei! Ah, força! Vamos, força! Não dá. Eu vou perder meu dente. Ah! Vou perder meu dente. Um dente não vale a sua vida. Mas eu não posso ser um dente desafiado e sem meu dente afiado. Ah, não tinha pensado nisso. Ventusso, solta o seu dente e agarra minha cauda. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Ventusso! Olha, você não pode esquecer das patas traseiras. Eu ia chegar lá. Trissia, já chega. Agora bata as patas traseiras assim, olha. As patas traseiras não são para chutar, são para bater. Tá bom, pata saura. Já que você entende tanto de natação, por que não ensina ela? Mas, natadores não ensinam os outros a nadar. Nós apenas nadamos. Bom, os três chifres, não. Mas graças a você, a Bebê Trissia quer ser uma nadadora. Até que isso não é tão ruim. É se ela não souber nadar. E se acontecer alguma coisa a ela durante a época das águas que sobem, a culpa vai ser toda sua. Ah, não. Eu não quero que nada de mal aconteça à Trissia. Não, não, não. Ótimo. Então ensine a Trissia a nadar. Agora! Eu vou tentar. Como se considera uma boa nadadora se não pode ensiná-la a nadar? Desculpe, mas para aprender a nadar é preciso ter tempo e paciência. Principalmente para um três chifres. Bom, nosso tempo acabou e também a minha paciência. Trissia! Para onde ela foi? A Trissia aprendeu a nadar. Eu ensinei a ela. Eu ensinei, eu ensinei. Ah, tá legal. Tudo bem. Bom trabalho. Obrigada, Saura. Agora a Trissia sabe nadar muito melhor do que você. Melhor do que eu? Duvido. Olha só. Viu? Sou a melhor nadadora três chifres que já existiu. Isso? Ai, Ventusso, que bom que você está bem. Também acho. Eu também. Eu acho que eu não conseguiria relaxar aqui. Não, não, não. Ah, não é tão ruim assim. Ai, alguma coisa mordeu, Eldinho? Eu não acho que sejam tão deliciosos, Deltusso. Gotoso? Bom, pelo menos você espantou o zumbi do voador. Ah, não. E lá vem ele de novo. Ah, e ele trouxe todos os seus amigos. Fujam! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Obrigado.